Opa! Dicas do Rudimar! Vamos empreender. O que é empreender? O que é estar nesse mundo do empreendedorismo? E o que nós vamos conversar hoje? Hoje nós vamos conversar sobre mais uma... o que eu posso fazer para empreender? Como é que eu vou fazer isso? Aqui quem vos fala é Rudimar, empresário, e me ponho na obrigação e na prestreza de estar aqui para ajudar você a encontrar a solução para o seu negócio, para a sua vida melhorar. Vamos lá? Então fica comigo até o final que nós vamos ter um monte de sacada em cima de... o que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? Vamos fazer. Hoje, deixa eu tomar uma colinha aqui, então eu vou segurar a colinha aqui. O que existe hoje que você pode fazer um pouco diferente? Como assim? Como assim, Rudimar? Um pouco diferente. O que existe hoje no mercado que você pode inovar, você pode facilitar a vida da pessoa que está procurando aquele trabalho? Por exemplo, aqui assim eu tenho um monte de ferramentas de marcenaria. Esse aqui é o meu armário. Lá em cima tem serra circular, tem... Serra mármore, lixadeira, aqui tem a utopia, aqui tem a motosserra elétrica, tem várias coisas. Uma morsa aqui, assim, esse aqui está ao contrário, para poder guardar ela. Alguns sargentos. Aqui tem discos de esmilhadeira elétrica, para usar uma esmilhadeira, para lixar, para cortar, para... Serra de coisas. Então, assim, só aqui eu tenho um monte de trabalho que eu posso fazer em cima de uma ferramenta, duas ferramentas, ou várias ferramentas. E o que você pode fazer para inovar o seu negócio? Ou algum negócio que já esteja rodando por aí. O que você possa fazer e melhorar esse serviço para o seu cliente? Pensa comigo, seu. Vamos lá. O que a gente pode fazer? Se você sabe lavar carro, me vê a cabeça agora. Sabe lavar carro? Quais são as maneiras de lavar o carro? Ah, eu tenho um posto de lavagem, tenho um espaço na minha casa, um espaço que eu alugue ali para lavar o carro. Ou, também, eu posso ter um carrinho que eu coloque todos os equipamentos de lavar carro. O que vai precisar para lavar o carro? Vai precisar, talvez, um compressorzinho com jato de água. Talvez não, porque você pode lavar ele mais à mão. Vai demorar um pouquinho mais, vai. Mas você pode fazer também com pouco investimento. Pouquíssimo investimento. E você vai galgando uma clientela legal. Como é que eu faço isso? Como é que dá para fazer isso de outra maneira? Que não trazendo o cliente até a minha lavagem. Eu posso ir até lá e lavar lá para ele. Dentro do espaço dele. Muitas vezes o cliente não consegue tirar o carro da empresa. Porque ele está lá, trancado, trabalhando na empresa. E o carro está sujo. E muitas vezes a empresa tem 4, 5, 10 pessoas com o carro lá parado o dia inteiro. E que tem que ser limpo. E você vai usar a água da empresa. A energia elétrica da empresa com um aspirador de pó. Você precisa ter um aspirador de pó pequenininho. Existem uns pequenininhos. São bem fáceis de trabalhar com eles. Você precisa ter o que? É capricho. Você precisa ter o shampoo que você vai usar. Um balde, duas toalhas. E está feito. É uma coisa simples. São coisas que com pouca coisa você consegue fazer ele levantar o teu dinheiro. E o que é levantar um dinheiro? O que é a gente fazer o nosso pé de meia com o empreendedor? Não. Calma aí. O empreendedor é aquele cara que não precisa mais bater cartão. Ele não precisa mais ir lá na casa da pessoa, lá na empresa, só um pouquinho. O empreendedor é aquele que não precisa mais depender do patrão para pagar ele. Lógico que vai ter um patrão. O patrão vai ser uma outra pessoa. Ou várias pessoas. Ou um milhão de pessoas. Mas, tu vai ter mais controle na tua vida. E também vai ter mais discernimento na tua vida. Tu vai ter que te virar mais. Tu tem mais responsabilidades. Tu tem mais coisas a fazer. E coisas a... Como é que vamos dizer assim? Mais pessoas a responder. O empreendedor é esse? O empreendedor é um cara que normalmente ele é solitário. Ele trabalha um monte. Ele se dedica um monte. Mas ele faz o que ele gosta. Ele tem o dinheirinho dele. E ele é organizado. Isso é uma outra coisa que nós vamos falar depois. O próximo... Eu vou gravar mais um vídeo. Ainda hoje, mas vai entrar no decorrer da semana aqui. Sobre organização financeira para o empreendedor ficar bem. Porque ele não tem serviço todos os dias. Então ele tem que usar a carne das vacas gordas quando as vacas estiverem magras. Como assim? Depois a gente conversa sobre isso aí. Mas vamos fazer o seguinte. O que mais pode fazer de diferente para poder dar uma sacada? Está acontecendo no mercado. Esses dias eu vi um cara vendendo pão na sinaleira. Pão é a coisa mais básica que nós temos. Todo mundo consome pão. Se eu fizer... Se eu fizer uma fornada aqui de 20 pães por dia, É assim ó... É muito difícil não vender se tu bater de porta em porta. Só para os teus amigos. Só para os teus amigos tu já vende. Porque é difícil tu falar com 3, 4 que um não coma um pão feito em casa. Que não gosta de pão feito em casa. Então assim ó... É um empreendimento legal, fácil de fazer. Passe naquelas... Tudo é simples, mas não é fácil. Tu tem que te organizar, tu tem que comprar o material, tem que fazer o pão, tem que fazer a coisa e tem que ir vender. Às vezes o ir vender é que trava muita gente. A gente não foi treinado para vender. A gente não foi treinado... Só que a gente vende todo dia. Todo dia a gente vende. A gente vende para o nosso pai, para a nossa mãe, para a esposa, para o marido, para os irmãos. A gente vende para o patrão, vende para o funcionário. O que a gente vende? A gente vende uma ideia. Vende um jeito de ser. Vende... Tudo a gente vende. Tudo é vendido. Tudo é vendido. A tua imagem é uma venda. Tem que vender a tua imagem para poder dar certo das coisas. E acontece. Então, o que pode mais ser feito? Uma coisa que abriu a minha mente... Há pouco tempo agora... Estou ali viajando nas redes sociais e apareceu uma postagem de um cara que... Pegou um desenho simples. Simples. Um menino com um bastão de beisebol na mão assim. E o que esse cara fez no quadro? Só estava o menino no quadro com um bastão de beisebol. Ele pegou e quebrou o vidro do quadro lá no outro lado. Como se o menino tivesse batido naquele vidro. Cara, o quadro ficou fantástico. Com todo aquele monte de vidro quebrado. Ele pegou mais um vidro na frente para não estilhaçar para cá. E ficou fantástico. O mesmo cara pegou um outro quadro que o cara estava assim empurrando. Nada. Nada do quadro. Empurrando uma coisa. E o que ele fez? Ele cortou o quadro. Cortou uma dos lados do quadro. Deitou e o cara empurrando. Ficou aquele lateralzinho do quadro. E ele empurrando aquela lateral. Como se fosse botar no lugar. Para uma sacada assim que... Uma coisa simples. E ele teve umas... Umas tiradas assim. Que valorizou aquele quadro de dois, três reais. Virou um quadro de cento e cinquenta reais. Poxa, como assim? É. Porque é único. Não tem outro igual. Só tem aquele. Então, ele começa a triplicar o valor. Ou centuplicar o valor. O preço do quadro. Porque é diferente. Totalmente diferente. E como esse tem várias outras ideias para a gente fazer. De girar assim. Virar a cabeça da gente. No caso, eu como trabalho como marceneiro. Eu tenho muitas atribuições como marceneiro. Uma delas seria o marido de aluguel. O que é o marido de aluguel? É o cara que vai fazer um furo na parede para botar um quadro. É o cara que vai lá consertar o chuveiro. Trocar uma lâmpada. Às vezes até assar um churrasco. Já vi o marido de aluguel assar churrasco. O fim de semana. O pessoal lá porque só tinha. Só ia se reunir lá. Irmã, cunhado, etc. Meia dúzia de pessoas lá. E eles não sabiam assar. Foi lá assar. Consertar uma cadeira. Uma mesa. As coisas simples. Dentro de casa que as pessoas não sabem fazer. E como eu tenho essa atribuição. Consertar um cano. Começou a passar. Começou a correr. Tinha que trocar a torneira. Se tu vai e te encosta num pé de apartamento. Para fazer isso. Vai longe. Fica a vida inteira trabalhando ali. E ganhando um salário legal. Lógico. Vai enriquecer. Um empreendedor não é um cara que vai enriquecer. Muitas vezes. Algumas vezes vai. Uma vez ele vai sair do empreendedor para dono de empresa. Para empresário. E vai subindo. E galgando os espaços. Vai se unindo com pessoas que também espalhem esse trabalho. E cresce. Só que não precisa. E está tudo ok. Está tudo bem. Se o cara quiser só ganhar o salário dele no mês. Só quiser só ganhar um pouquinho mais do que se ele tivesse empregado. E trabalhar menos. E fazer o que gosta. Lidar com pessoas. Se ele quiser. Só isso. Quantos sapateiros tem hoje ainda? Tem uma coisa que antigamente era... Em cada duas, três quadras tinha um sapateiro. Hoje não tem mais. Porque é muito mais fácil de comprar novamente um tênis novo do que colar aquela pontinha. Mas se tiver alguém que saiba colar. Por um preço bem menor. Como é que fica? Se tiver alguém que saiba pintar o couro. Que coisa mais simples que tem. Pintar couro de sapato. A minha esposa. Eu fico dando risada porque... Ela descobriu agora há pouco tinta couro. E ela tinha um sapato lá bege que ela não usava. Que não combinava com vestido nenhum. E ela pegou tinta couro e pintou. E disse assim ó. Ficou novo. Eu ia dar esse sapato. Eu ia vender num brechó. Porque não tinha cor que combinasse com o vestido com ele. Só era ele sozinho. E agora eu pintei ele com a cor preta. Combina com todos os meus outros vestidos. Combina com todas as coisas. Tá aí ó. Uma coisinha simples. Renovou totalmente o calçado. Então são coisas que dá pra gente mexer. Coisinha simples que dá pra gente tocar a vida pra frente. E várias ideias. Várias ideias. Então assim ó. Se foi relevante pra você. Aproveita aí. Se você tá chegando agora no canal. Se ficou até aqui até agora. Foi relevante. Se inscreve no canal. Inscreve embaixo. Se inscrever. Se inscreve. Toco o sininho de notificações. Que daí todos os dias vai. Eu quero gravar um vídeo por dia. Por três meses. Vamos ver. Fazer três alemão aqui. Como é que é o três alemão assim. Três meses eu quero fazer um vídeo por dia. Iniciei hoje. Ontem. Iniciei. E vou fazer um sobre o empreendedorismo todos os dias. Um papo legal pra gente poder se enterter aqui. E começar a brilhar a cabeça da gente. Começar a melhorar o jeito da gente entender as coisas. E espero que você curta isso. Você ganhe com isso. E pra que você... Pra que mais gente ganhe com isso. Vou pedir pra você. Você toca o sininho de notificações. Toca o joinha lá também. Compartilha com um amigo. Um amigo, cunhado. Todo mundo ganha com isso. E principalmente o YouTube entende que o canal é bom. É relevante. E vai atender mais pessoas. E todo mundo ganha. Tá? Um abraço. Até o próximo vídeo.